Fala família, tudo bom? Domingão, vou bater um papo com vocês aqui Sobre um assunto que já me perguntaram lá atrás Quando rolou esse... Essa situação do DPVAT O fim do seguro obrigatório Para os brasileiros O que eu acho disso? Até demorei muito pra poder dar a minha... Não dar a minha posição, né? Demorei pra caramba Não por não dar importância Mas eu sei que é um assunto delicado Mas eu... Vocês sabem que eu evito falar de política Mas hoje tudo é política, né? Mas eu evito falar de política partidária Então... Por favor, galera, evitem Ficar... Falando, né? Citando Político A, político B Partido A, partido B Vamos falar do Brasil É o que mais interessa a gente Eu sou completamente favorável A essa... A finalização Desse imposto DPVAT Esse seguro obrigatório Eu acho que na realidade Nós temos que ter a opção de... De... Escolher pagar ou não E não isso ser imposto Da forma que foi Que era feita nesses anos todos E você não vê nenhum benefício Nenhum benefício Tá? Porque parte desse dinheiro Ele é... Teoricamente, né? Direcionado para hospitais públicos Pra que atendam essas pessoas Que sofreram acidente Mas a gente vê que isso não acontece Tá? Claro que as pessoas que sofrem acidente Recebem esse seguro Mas aí eu acho que cada um tem a opção De fazer o seu próprio seguro Tá? Eu sei que isso é cruel mesmo Algumas pessoas Pensam Ah, mas é aquele cara que não tem condição Então não roda de moto Ah, mas o cara que trabalha Então ele paga Ele paga o seguro Existem várias modalidades de seguro Assim como o cara que trabalha Ele tem que pagar o seguro da moto dele Eu sou Da economia liberal, tá? Eu sou a favor da economia liberal Do livre mercado Da autorregulação Tudo que tem Estado no meio Quando o Estado mete a mão Dá caca Dá problema Tudo que é obrigatório É ruim Você tem que ter a opção De escolher a tua seguradora Inclusive com O seguro para terceiros No caso de acidente Dano a terceiros Você tem a opção de fazer isso Se você não tiver Você vai arcar Com as consequências Repito Se a gente ficar sempre no coitadismo Ou somente no assistencialismo Eu estou falando somente no assistencialismo O país nunca vai para frente Eu concordo que tem que ter assistencialismo Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio Nosso país Ele tem a política de assistencialismo Uma das mais avançadas do mundo Eu cito o SUS mesmo O SUS é incrível Mas por que ele não funciona? Em teoria Nós deveríamos ter Um sistema de saúde Público Perfeito Ou quase perfeito Porque nada é perfeito Mas por que ele não chega a esse ponto De funcionamento ideal Vamos chamar assim Porque há muita corrupção Então você não sabe para onde vai esse dinheiro Da mesma forma ocorria com o dinheiro do DPVAT Esse dinheiro do seguro obrigatório Ele era desviado E assim galera Sinceramente Eu acredito que ele vai voltar no futuro Isso aí é muito temporário Então não fiquem comemorando Assim Oba Não volta mais Não comemorem tanto assim não A não ser que a população Se mobilize E não permita mais que volte Mas na realidade A retirada desse seguro obrigatório É uma rixa pessoal do presidente com o Bivar Que é um dos proprietários da seguradora Da líder Que é a seguradora que opera o DPVAT E é simplesmente por birra Por briga Não tem um propósito maior Quem acredita nisso É inocente Acorda Quem acreditou nesse papo aí Que é para um bem maior Para a população Para o bem do povo brasileiro Caiu no conto do vigário Porque isso não existe É uma rixa pessoal O cara Enfim Vocês conhecem Vocês sabem Eu não vou ficar rendendo muito não Porque eu não quero render Outra coisa Quero deixar claro para vocês Não vou responder a nenhum comentário aqui Eu pensei Em não Quando fala de política Eu pensei em tirar Desabilitar os comentários Mas eu acho muito injusto isso Se eu lancei a pedra Eu quero que a pedra Ressoe Na água E aí vocês é que vão Render aí Eu não vou responder A nada Se vocês quiserem comentar Comentem Mas eu não vou render esse assunto Além disso aqui que eu estou falando Não vou responder a nenhum comentário Eu acho que isso vai ser bom Vai cair bastante aí o imposto Em cima da gente que roda de moto Então são 200 Era 259 reais Uma coisa do tipo Que a gente já vai ter economia em 2020 Isso é muito bom Porque para quem trabalha Isso é uma economia Para quem trabalha Eu estou falando para quem trabalha Isso aí já é uma grana Para poder pagar o seguro da moto O seguro verdadeiro Aquele seguro que vai Lhe assegurar Preservar teu veículo E lhe dar garantia De que se for roubado Você vai receber o dinheiro de volta Tá E não esse troço aí Obrigatório Que você paga E você não vê nada Tá E que rola muita corrupção Muito desvio de dinheiro Eu sou completamente a favor Da livre escolha Do livre mercado Todo mundo tem que ser livre Para escolher o que quer fazer Inclusive o seguro Ter ou não ter Se você vai ter Beleza Se você não vai ter Você vai ter que arcar Com as consequências Eu estou sendo repetitivo Para que muitas pessoas Que não entendem E que acham Que eu sou contra O assistencialismo Não é isso Eu sou a favor Do equilíbrio Eu acho que todo País decente Tem que ter Assim assistencialismo Tem que ter Um serviço público decente Tem que ter Um atendimento público De emergência De hospital Mas não dessa forma Como a gente estava Passando aí Por décadas Pagando esse imposto Que a gente não vê Melhoria nenhuma No sistema público De saúde Muito menos Nas vias Eu acho que E outra coisa O IPVA Também deveria ser abolido Não serve para nada Ou que o IPVA Seja de um valor Muito simbólico E único para todos Independente Se você tem uma Ferrari Ou se você tem um Fusca Essa é a minha ideia Esse é o meu conceito Se você não concorda Deixa aqui Seu comentário Se você também não concorda Com esse vídeo Quer deixar o dislike Deixa aí Não tem problema Se você concorda comigo Deixa o joinha Deixa teu comentário Ou não comenta Tá Mas eu precisava Expressar a minha opinião E dizer o que eu penso Em relação A menos um imposto Acredito que é benéfico Acredito não Tenho certeza Muita gente vai aproveitar Esse dinheiro Para fazer outra coisa Agora Aconselho A todos Que paguem O seguro Da sua moto Aproveita aí Que você vai ter A economia aí De 250 260 paus E paga aí Parte do seguro Da tua moto Independente Se você tem uma moto Pequena ou grande Tá Um beijo Para vocês Eu vim aqui Abastecer A sitcom Domingão Aproveitar Para bater um palco Com vocês Beijão e até amanhã Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.